Este é o primeiro Centro de Inovação Social e Público de Florianópolis. A nova sede da Fundação Somar possui 500 metros quadrados, mais 10 salas, um auditório interno e arquibancada externa. Aqui neste espaço, a sede da Fundação Somar funciona como gerenciamento de voluntários, doações e co-working. Por enquanto, somente inscritos no Programa de Capacitação para Empreendedores Sociais podem utilizar o co-working, mas ele já é a primeira iniciativa como essa na capital. Espaços para cursos e realização de ações voltadas ao público. Empreendedorismo social é um empresário que quer, através do seu negócio, através do seu ganha-pão, fazer a diferença na sociedade. Através de empresas de reciclagem, empresas que trabalham com reaproveitamento de material, para o público meio ambiente, empresas que empregam pessoas em vulnerabilidade social, aqui, neste lugar, a gente tem vários empreendedores sociais que eu estou olhando aqui e vendo. Vários! Muito obrigada a vocês por existirem. Vocês são um exemplo para a sociedade.